Jogo único, jogo isolado na noite de hoje pelo NBB Caixa. Subiu a bola, tá valendo pra você que é fã de basquete. Aí o Mineiro. Pôs o passe, Olivinha vem pra três pontos e bota lá dentro. Balbi. No floater. Carga a bola dele. Franco Balbi, 5 a 0. Começa bem a equipe do Flamengo. Começa com tudo o Flamengo. Jonathan fica com a bola. Faz o passe com Olivinha. Vem pro chute pra três pontos. 8 a 0 no placar. Nada de cair a bola do Bauru. Agora sim, agora sim. Agora sim com Malakias inaugura o placar do time do Bauru. É que tá tendo oportunidade, vai ter mais tempo na quadra. Bacana demais a reação da torcida do Bauru já nessa primeira sexta. Bom trabalho de Balbi com o Mineiro. Mais dois pontos pra equipe do Flamengo. Com as duas bolas de três do Olivinha, o Bauru marca a zona pra congestionar o garrafão, né? Porque a jogada de dupla do Mineiro com o Balbi já funcionou muito. Balbi pra três pontos. Flamengo. É o Mago Rubro Negro. Já trocou a defesa, né? Faz o passe com Olivinha. Ele encara a marcação. Olivinha. Chora, não cai, mas tá lá. Mineiro. Esse pedido de tempo, o Flamengo começando muito bem o jogo. Agora sim, caga a bola do Dragão. Renato Carbonari tava lá pra conferir. Pintou o passe. Vem bola pra três pontos. Lá dentro. Tá em quadra aí o Léo Demetro agora. O jogado do Mineiro. Ele que pega o rebote. Vem pra três. Zé Crayham pra três. Flamengo. Renato Gabriel Jaú. Esqueceu a bola. Contra-ataque Rubro Negro. Olivinha. Léo Demetro. Linda jogada do Léo. E no sábado, reedição da final, hein? Frank Flamengo. Bom trabalho da equipe do Bauru agora. Pode ter a placa de barulho, galera. Pode fazer barulho. Mas tem um limite, né? Mas não pode ficar. Olha o bolão. Dois e a falta. Aonde? Gol do Flamengo. Contra a Bahia, né? A Bahia, é. Mas lá o Brasileirão já acabou. Aqui no BB Cache tá voando, viu? Elói Vargas, bota lá dentro. Aí termina Dereck do meio da quadra! Dereck! Quando o cronômetro tá estourando, ele acerta mais uma. Dereck! Nisso de segundo período pra você, ligado no Rundazon. Dereck fez o passe. Balbi! Renato Carbonari. Brito encontrou espaço! Filtrou e pontuou para o Dragão! Bem o Brito! Achou um mínimo espaço ali na defesa do Flamengo e pontuou. E agora o Elói Vargas desfilou. É isso que eu falei. Pra pontuar. Renato Carbonari pra três. Toca no aro. Não cai. Emanuel no rebote. Chora! Essa bola e cai. Bola chorada do Dragão! Jogador que estava no basquetebol norte-americano. Daqui a pouquinho o Lucas Guanais fala mais sobre ele. Renato Carbonari. Tem jogo. Viu no tapinha. A bola fica ainda com o Nel Demetri. Aperta a marcação. A equipe do Bauru vem na roubada. Samuel! Início do jogo. Tá aí Samuel Pará que não nos deixa mentir. Veio bem demais do banco. Passe do Mineiro. Encontrando muito bem o Olivinha. Que você não pede nada. Balbe no passe. Zeke Grayhan. Lá dentro! Roubada. Gabriel Jaú. Três contra um. Telegrafou. Não é possível. Telegrafou. Uma jogada que era pro Balbe. Mas saiu o Jonathan. Não. Veio o Zeke agora pra marcar o Fadiano. Com a bola. Aí parou no bloqueio. Ele saiu pra chutar de média distância. O Fadiano tá com todas as costas. O Bruno. Grayhan. Eloy Vargas. Jonathan. Léo Demetrio. Eloy Vargas. Que trabalho bonito do Mengão. Vai tentar virar esse jogo aí no segundo tempo. Mas por enquanto só dá Flamengo. Renato Carbonari. Boa bola. Boa bola do Renato Carbonari agora. Eloy. Olha a roubada. Boa bola do Fadiano. Boa Fadiano. Tá demais no jogo. Uma dó. A galera sabe do que os olhos estão falando. Ele sai triste da vila. Não foi ele que roubou. Olha só a Olivinha. Bota lá dentro dessa bola. O deus da raça rubro-negra. Vem pro chute. Boa bola. Brito também tá bem no jogo, hein. Oito segundos de passe para o Mengão. Zach Grayhan. Que lindo trabalho. Que lindo trabalho do Flamengo. Olivinha. Bota lá dentro. O bala de bola da equipe do Bauru. O bala de bola da equipe do Bauru. O Brito. Bota lá dentro. E o torcedor joga junto. Liminha, né? Que é o animador da torcida. Às vezes eu fico de liminha aqui tentando animar o jogo, mas os times não vão ajudando nesse segundo tempo. No placar tá 35 ainda. Não mexeram aqui ainda não. Nossa, tá 36. Daqui a pouco a gente confirma. Opa! Dois à falta. Pra cima do Gabriel Mendes. Renato Carbonari. Brito. Faz o passe. Bom trabalho do Bauru agora. Bom trabalho. Aí o torcedor do Dragão gosta. Brito no passe. Fajiano. Renato Carbonari pra três. Cai. Olivinha. Contra-ataque do Bauru. O Brito. Crava. Ação. Por outro ângulo pra você. A cravadaça do Brito. A briga pela bola. Fajiano. Fica com ela. Meu Deus. Tocasso de Zach Graham. Aquetado do Zach Graham. No tempo certo pra cima do argentino Lucas Fajiano. No último período de jogo. Estamos juntos aqui no The Zone. Mineiro. Bota lá dentro. Bota lá dentro. Flamengo vai tentar não sofrer. E com vários personagens, né? É. Seu Zé. Todo mundo aí. Entre outros. Samuel. Opa, oi da bola. A diferença. Nossa. É bom. Mas estava lá ele. Volta a bola com o Livinha. Balbi. Oito segundos de passe. Flamengo. O Livinha. Pra três. Cai. Jogar mais bola aí, equipe do Bauru. Bola pra três. Fajiano. Lá dentro. O torcedor do Dragão gosta. Bola de três. Olha a defesa. Olha a defesa. Roubada de bola. Fajiano. Renato Carbonari. E muito pouco pra sexta. Tem um aproveitamento excepcional no jogo de hoje. Mas não ataca a sexta. Boa bola. Olivinha. Esse é demais. Olivinha. Mais dois pontos pra equipe do Flamengo. Se você também, manda sua mensagem no Twitter. Faça a transmissão conosco. Hashtag Tarantela aí. N Bebeiro da Zone. Bum. Bela bola. Mudanças importantes na equipe, né? Tinha o Davi Rosseto pra armar o jogo junto com o Balbi. Agora é o Bebeiro. O rebote do Pedro. O Demetrio não cai. O Balbi foi espetacular. Na temporada passada, jogou muito. Boa bola. Pra três pontos. Não tá tão bem no jogo. Ele compensa a raça. Na defesa, né? Ele vai buscar lá atrás, né? Nunca entra morto. Olha o Balbi. Lindo giro. Bota lá dentro. Franco Balbi. Mesmo com o Flamengo tendo um aproveitamento de 45% da linha de lance livre, o Flamengo vai ganhar o jogo. Ele mandou, hein? Não mandou, né? Tanto pela sua técnica, quanto pela sua altura. Ele se diferencia muito dos outros jogadores da mesma posição ali, né? Na um, na dois. E conseguiu se destacar muito na LDB. Sábado. Olha que bela bola do Dereck. Pra três. Pra três. Jogam os dois juntos também. Às vezes reversa. Importante o Dereck. Boa bola agora do Gabriel Jaú. Sábado tem. A maior categoria dos visitantes fez diferença e deu a vitória ao time rubro-negro. Vai terminar. Roubada de bola da equipe do Flamengo. Pedro vem pra sexta. Bota lá dentro e sofre a falta. Sábado vai jogar pela liderança contra o Franca. No Pedro Acão lotado. Bola pra três. Bota lá dentro o Brito. Torcedor aplaude. Atuação do Bauru. Tchau. Tchau.